Ei, beleza de partilhos ideais, caminho da sorte, eu sou, sou E pimentão entrelaçado, feita a gente um pescador Batalha mais altadeira, onde só vai em valor E peça na praia, é pura magia E peça na praia, é pura magia O tempo imiou, é pra te virar Desceu, desceu, fio-seu-seu-seu-seu-seu-seu-seu